Olá, um grande prazer estar aqui com vocês para esta aula. Vou compartilhar minha tela e então dar início aqui ao nosso tema, que é sobre carnes alternativas, as carnes celulares, as carnes vegetais, proteínas alternativas de uma maneira geral, incluindo também ovos, leite, derivados, e a própria definição de zootecnia celular. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa maravilhosa desse curso sobre dilemas éticos na medicina veterinária. Então, para abordar essa temática, eu gostaria, em primeiro lugar, de trazer um pouquinho da história da nossa forma de obtenção de alimentos como humanidade mesmo, desde tempos remotos, quando éramos caçadores-coletores. Na verdade, éramos mais caçadores do que coletores, mas tínhamos também como fonte de alimento a caça. E, de lá para cá, muita coisa aconteceu, e a gente vai falar um pouquinho, então, de forma bastante resumida, do momento em que essa trajetória de obtenção de proteína alimentar para o ser humano, as características que o momento atual traz, e também o que a gente está vendo aí para um futuro não muito distante, algo que a gente está chamando de A Grande Revolução da Carne. Inclusive, esse é o tema de um artigo que deve sair em breve, de nossa autoria, na revista Meat Science. Então, depois dessa breve introdução, um pouquinho sobre aspectos mais da biotecnologia, da carne celular, e perspectivas e desafios, tanto em termos globais quanto para o nosso país. Então, aqui, se nós pensarmos no momento atual da produção de alimentos de origem animal, a gente tem que a maior parte do mercado global de carnes é suprida por sistemas altamente intensificados. Sistemas como esse que aparece nessa foto, que é a característica da produção da suinocultura brasileira, e que também se repete para outras cadeias produtivas, como, por exemplo, frango, ovos, onde a gente tem sistemas extremamente intensificados, que são caracterizados, claro, por alta produtividade, afinal de contas foi essa a motivação que originou esses sistemas, mas que também trazem consigo outras questões, e aqui, em primeira, talvez, instância, o que a gente vê é a enorme limitação em termos de bem-estar dos animais envolvidos. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos motivos para se pensar em novas indústrias para a produção de proteínas alimentares para o ser humano, como a gente ressaltou na foto anterior, a questão da justiça com os animais, mas também existem outras questões, como, por exemplo, questões de sustentabilidade, de ser possível continuar produzindo alimentos para o ser humano, para as futuras gerações, sem exaurir o nosso planeta. Existe a questão da segurança alimentar, também, a gente sabe que não é passível de se atender à demanda de todos os seres humanos do planeta, cada um dos 7 bilhões de seres humanos do planeta, com os sistemas atuais de produção de proteína de origem animal. Então, a gente precisa ou migrar para proteínas vegetais, ou construir novas formas de produção de carne, leite, ovos, porque a forma atual não traz segurança alimentar, se pensarmos em todas as pessoas, na população humana global. E também tem as enormes questões de saúde pública, que a gente vai comentar um pouquinho também, de forma que a motivação para o desenvolvimento da nova indústria de proteína alimentar, ela se insere em pelo menos 11 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente está falando aqui de algo bastante grande e, portanto, uma proposta de mudança muito robusta. Então, quando a gente fala de questões de sustentabilidade, a gente tem que, para cada quilo de carne produzida, a quantidade de insumos, se nós pensarmos nas novas cadeias de produção de carne, seja a carne vegetal ou as carnes celulares, a gente tem uma quantidade muito menor de insumos para cada quilograma de carne, se comparado com a quantidade de insumos necessária para um quilograma de carne produzido pelas vias tradicionais, ou seja, pela criação e abate de animais. Isso mesmo que a gente pense no sistema convencional mais eficiente do ponto de vista de uso de recursos ambientais, que é a cadeia de frangos. A gente também tem sistemas com muito menos suscetibilidade a condições climáticas, o que em alguns cenários de instabilidade futura pode ser uma grande vantagem. Eu gosto muito dessa foto, que é uma foto de um material produzido pelo Good Food Institute, o GFI, de uma fazenda de carne celular. É interessante porque as pessoas pensam muito no cenário de laboratório, mas produção de alimentos é sempre no campo, não é dentro de um laboratório, até porque nós precisamos de escala. Então, quem produz essencialmente os ingredientes para que a gente alimente as células, para que elas possam crescer e virar as toneladas e toneladas de carne que são necessárias para abastecimento de mercado, é o produtor do campo. Então, são necessárias várias cadeias produtivas de vegetais para que a gente possa alimentar várias fazendas de produção de carne celular, que serão galpões com mais ou menos essa vista interna. Então, muito similares, por exemplo, a uma produção de vinho, a uma produção de cerveja, que não tem características laboratoriais. É claro que hoje se tem muita atividade laboratorial em relação às carnes celulares, porque é uma forma de se produzir alimentos que ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas a produção se dará no campo. E com o sistema organizado dessa maneira, é claro que a gente tem muito maior controle durante todo o processo, as condições internas desses bioreatores são todas controladas por nós. Então, menos suscetíveis, portanto, a condições climáticas extremas, de seca, de muita chuva, enfim, a instabilidade que a gente sabe que o clima pode trazer e que está prevista para aumentar em função das nossas próprias atividades. Uma outra vantagem de se ter muito mais controle durante o processo de crescimento dessas carnes, de crescimento celular, se comparado ao processo de criação de animais, é também o controle de doenças. E aqui a gente tem um tema bastante extenso também, que poderia até ser abordado em um momento adicional, que é a relação entre a produção animal intensiva e o desenvolvimento, o surgimento de surtos de doenças zoonóticas. Então, para resumir uma história que é bastante ampla, eu trouxe esse relatório da ONU, que é sobre saúde pública e que traz, então, várias mensagens importantes, mas eu trouxe aqui só a mensagem principal, número 7, que são as principais forças para o surgimento de novas doenças para o ser humano. E eles trazem aqui sete fatores que são mediados pelo ser humano e que são os mais prováveis de desencadear novos surtos de doenças. E desses sete, os dois primeiros estão relacionados com a produção animal. O primeiro é o aumento da demanda mundial por carne, por proteína animal em geral, e o segundo são os sistemas altamente intensificados de produção agropecuária. Então, aqui a gente já tem a relação grande que existe entre a produção animal intensiva e o risco de novas pandemias. Existe também um risco inerente ao consumo de proteína animal, mesmo quando ele é feito a partir de caça e de consumo de animais selvagens. Então, esses novos sistemas que vêm sendo propostos ultimamente para a produção de proteínas para a alimentação humana trazem essa enorme vantagem de ter um menor risco de doenças. E aí, a gente olhando aqui um pouquinho do ponto de vista histórico, a gente tem essa figura que eu acho bastante interessante, publicada por Tube Seba em 2019, onde eles trazem um gráfico, deixa eu pegar aqui um laser, eles trazem esse gráfico onde no eixo X nós temos tempo, mas numa escala exponencial. Então, notem que, apesar dessas colunas terem a mesma largura, elas significam tempos, espaços de tempo bastante diferentes. Então, em verde, a gente tem todo o período pré-domesticação de mais de 100 mil anos, quando o ser humano ainda era nômade e vivia da coleta e da caça, da coleta de vegetais e da caça animal. Cerca de 12, 14 mil anos atrás, o ser humano começa a aprender a cultivar plantas e a criar animais e, portanto, pode abandonar essa vida nômade e produzir seu próprio alimento de uma forma um pouco mais estável. Então, a gente tem aqui, na transição da coluna verde para a coluna vermelha, um pico de aumento na capacidade de produção de alimento do sistema, que é o nosso eixo Y. Então, isso se dá quando o ser humano começa a domesticar plantas e animais para a produção de alimentos. E, ao longo de bastante tempo desses 10 mil anos, existe uma relativa estabilidade nessa capacidade de produção de alimentos, até quando a gente chega aqui num novo pico de aumento desse potencial de produção de alimentos, que é a Revolução Verde, que é quando nós aprendemos várias técnicas e temos conhecimento de vários recursos para poder intensificar a produção de alimentos e chegar nos sistemas atuais que nós temos hoje. Que trazem, então, os problemas já mencionados. Então, após essa primeira domesticação que os autores chamam de cultivo de macro-organismos, então, aprender a cultivar plantas e a criar animais, a gente chega no momento atual onde nós estamos diante de um novo ponto de inflexão com potencial de produção de alimentos extremamente alto, que eles chamam de segunda domesticação, que é o nosso refinamento da capacidade de produzir alimentos através do cultivo de micro-organismos. Nós já temos uma certa capacidade de fazer isso, que são alimentos provenientes de fermentação que já são produzidos há muitos e muitos anos. Mas o que está acontecendo nesse momento é que nós estamos adquirindo a capacidade biotecnológica de cultivar células que são células de organismos pluricelulares, então, células animais, que até então só sabíamos fazer crescer dentro do organismo dos animais. Hoje nós temos capacidade, conhecimento, recursos para fazer com que essas células se multipliquem mesmo fora do organismo animal, num processo chamado ex vivo, fora, então, do organismo vivo. E essa é, então, a base da produção das carnes celulares e das técnicas para se produzir também as proteínas do leite, as proteínas dos ovos, a partir, seja de multiplicação de células animais fora do organismo, dentro, então, de biorreatores, ou a partir da fermentação de precisão, que também é uma técnica relacionada às novas proteínas e que nos dá a possibilidade de produzir proteínas animais exatamente iguais àquelas que são produzidas pelo organismo animal, como, por exemplo, a caseína do leite ou a albumina do ovo. Então, nós estamos diante desse grande novo momento de inflexão na nossa forma de produção de alimentos de origem animal para consumo humano. Aqui é um gráfico, é um esquema bastante simplificado, mas só para dar uma ideia de como é produzida a carne celular, especificamente, e o processo todo depende então de uma cultura de células primárias, é um cultivo de células primárias. O que são as células primárias? São aquelas obtidas diretamente nos animais, por meio de uma pequena coleta de tecido, que é um processo muito similar a uma biópsia. Então, a partir dessas células primárias, as células são preparadas, elas são isoladas, as células de interesse são isoladas e são preparadas para a multiplicação fora do organismo, dentro então desses bioreatores e a gente tem aqui algumas etapas, tem uma etapa de multiplicação e tem mais uma etapa de diferenciação, mas o que importa é que elas são preparadas para atingir capacidade de viver e se multiplicar em bioreatores de larga escala, compatíveis então com o cenário de produção de alimentos. E aí a gente tem depois diferentes opções de finalização desse produto que pode envolver aqui diferentes tipos de composição a partir de células multiplicadas sem nenhum formato específico ou que pode ser produzido a partir de uma estrutura de suporte que daria daí uma configuração mais já definida como por exemplo no formato de um bife ou de um corte mais específico através dessas estruturas de suporte que em inglês são chamadas de scaffolds. Então esse é o processo todo que nos leva a partir de uma pequena amostra de células ter grande quantidade de produtos comestíveis disponíveis para a população humana. Aqui a gente tem uma voltinha a mais nessa representação que é para mostrar também a busca que existe hoje pelo estabelecimento de linhagens celulares. Uma vez estabelecida a linhagem celulares mães células então matrizes a gente pode guardar em um banco de células e sempre que necessário produzir novos inóculos para início do processo todo sem precisar novamente retornar aos animais para biópsia. Então essa aqui é uma estratégia também que está bastante ativa em termos de pesquisa para a produção desses bancos celulares que vão fazer com que o processo seja ainda mais independente dos animais e que envolva então uma produção mais eficiência independente de menos recursos do ponto de vista de criação animal. Aqui é uma estimativa interessante é uma das menos ousadas eu diria embora para quem tem um primeiro contato ela pareça extremamente ousada no sentido de tamanho de mercado que esses novos produtos carnes e animais de maneira geral vão atingir no mercado a gente tem outras que estimam uma importância ainda maior num futuro ainda mais breve mas vamos então acompanhar aqui o que dizem os autores desse relatório da E.T. Kearney que foi publicado em 2019 e eles começam aqui no ano de 2025 projetando cerca de 10% do mercado global de carne então esse gráfico é o mercado global da carne em bilhões de dólares e vai do período de 2025 até o período de 2040 ok então primeira coisa que a gente vê aqui que a demanda por carne ela está prevista para aumentar a gente não tem ainda em vista um momento de inflexão com uma estabilização ou muito menos redução da demanda global por carne e aqui o que os autores mostram é que em 2025 então hoje já estamos bem mais perto dessa projeção eles publicaram em 2019 nós já estamos em 2022 e eles estão projetando que em 2025 ou seja daqui 3 anos 10% desse mercado global de carne será suprido pelas carnes vegetais as carnes vegetais já estão no mercado a gente já pode aqui no Brasil nas grandes redes supermercados a gente pode comprar e tem várias marcas a gente tem por exemplo a Fazenda Futuro que é uma indústria exclusivamente de carne vegetal que já exporta para mais de 22 países que tem vários produtos como hambúrguer linguiça almôndegas frango enfim são produtos exclusivamente baseados em proteínas vegetais então essa previsão de 10% para 2025 ela está bem mais perto de nós em termos temporais e o que a gente vê é que a projeção que as indústrias que colocaram essas carnes no mercado fizeram estão sendo todas extrapoladas então se vocês olharem por exemplo tem um crescente número de produtos mesmo de marcas de empresas tradicionais de produção animal como por exemplo JBS a Seara ou a BRF com VEGTAL os produtos a base de plantas da sadia então a gente tem já isso como uma realidade nos mercados então esse 10% aqui já não nos parece mais como uma estimativa um pouco ousada e aí ao longo do tempo eles vão projetando esse crescimento das carnes alternativas para mostrar que em 2040 a estimativa deles é que apenas 40% do mercado global de carnes vai ser atendido pelas carnes convencionais provenientes então de criação animal 25% será atendido pela carne vegetal e cerca de 35% será atendido pela carne celular então a projeção é que realmente essas novas indústrias adquiram uma importância muito grande e para nós veterinários como isso nos afeta e qual o nosso papel nessas previsões e nesse novo mundo digamos assim bom a gente fez um estudo aqui ainda durante o mestrado da Marina Heidman e o que a gente percebeu foi que os médicos veterinários que estão aqui representados com essa linha pontilhada intermediária muitos estão com uma visão de que a nova indústria de carne será desfavorável para a sua própria classe profissional enquanto que os engenheiros de bioprocessos aqui representados pela linha sólida nenhum considera que essa nova indústria será desfavorável 100% dos engenheiros de bioprocessos consideram a nova indústria favorável e aqui a gente tem também a opinião dos zootecnistas que ainda tem um porcentual maior que considera essa nova indústria desfavorável para a sua classe profissional isso é um cenário que depende muito da forma como nós pensamos será que as novas carnes serão um desafio para o médico veterinário será que elas serão uma oportunidade e quais são os dilemas então que essas novas carnes trazem e o que a gente tem aqui num outro estudo também publicado recentemente pelo professor Rodrigo que é um professor da escola de administração da UFPR em parceria conosco do LABEA que na verdade se as novas carnes a nova indústria será trarão mais oportunidades ou mais desafios é algo que está para ser definido dependendo do nosso nível de engajamento isso a gente pode falar em termos da profissão médico veterinária a gente pode falar em termos da profissão zootecnista ou mesmo em termos de um estado ou de um país quanto maior o engajamento mais cheia fica a cestinha aqui das oportunidades enquanto que a cestinha dos desafios ela é quase que permanente ela não muda muito então nós não temos muita escolha em outras palavras em relação aos desafios que surgem com essa nova indústria mas nós temos escolha em relação às oportunidades se nós não nos engajarmos nós ficaremos só com o lado negativo do ponto de vista profissional quais são os desafios então para esse engajamento para que a gente tenha oportunidades em em uma proporção maior do que problemas a partir da nova indústria então um dos primeiros problemas é a resistência as pessoas que muitas vezes ainda nem entendem bem como se configurará essa nova indústria rejeitam muitas vezes e esse é um problema a gente precisa de pesquisa nacional porque isso vai trazer oportunidades adicionais quantos insumos nós poderemos produzir quantas formas de carne celular nós poderemos produzir também como formas de desenvolvimento do nosso país mas quem precisa desenvolver esses produtos somos nós ninguém vai fazer isso por nós uma outra questão importante é que nós precisamos formar profissionais para trabalhar nessa nova área de produção de alimentos então precisa ter ensino precisa ter regulamentação precisa ter todo o processo de controle de qualidade precisa ser regulamentado por órgãos públicos a gente precisa ter rótulos adequados enfim esse avanço de regulamentação é essencial e urgente porque sem ele o produto não chega ao consumidor final nós precisamos também dar a mão para os produtores que desejam fazer a transição produtores que desejam se engajar com a nova indústria precisam de ajuda primeiro para entender o que ela significa depois para entender quais são os produtos que serão de interesse então que poderão ser vendidos para essa nova indústria e apoio para poder efetivar um início de produção de algum novo produto final que esse produtor possa vender para a indústria de carnes alternativas e também o que a gente precisa aqui em termos de sociedade é de campanhas educativas amplas para que as pessoas compreendam porque afinal de contas tudo isso é muito novo em uma palavra só em um termo só políticas públicas são necessárias e o governo americano acabou de publicar no dia 12 de setembro uma das políticas públicas mais completas que eu já li contendo todas as ações necessárias com metas e prazos para vários ministérios para que o país consiga então se organizar nessa nova forma de produção de alimentos o Brasil precisa fazer a mesma coisa tem começado então aqui eu trouxe para vocês uma iniciativa do Ministério da Agricultura que está produzindo esse plano nacional de proteínas alternativas que é uma forma de tentar exercer alguma governança para que essa nova cadeia se desenvolva da melhor forma possível trazendo então vantagens para todos os brasileiros incluindo aí humanos e não humanos então essa essa iniciativa do Ministério da Agricultura é muito importante a gente espera que ela possa fluir da melhor forma possível mas não basta nós precisamos de engajamento de outros ministérios e de outros órgãos públicos também aqui só uma notícia para mostrar que aqueles 10% de previsão que eu mostrei no gráfico para 2025 em termos de suprimento da cadeia global da carne por meio de carnes vegetais ele já está ultrapassado até mesmo na realidade brasileira essa é uma fala do CEO da BRF que foi feita em 2020 21 de outubro de 2020 aonde ele diz que até 2023 portanto dois anos antes daquela estimativa a BRF quer gerar 10% da sua receita a partir de inovação e a gente tem outros exemplos como a fundação de um centro de biotecnologia da JBS em Santa Catarina que está realmente sendo bastante promissor também a gente tem as startups brasileiras e aqui eu trouxe algumas sobre as quais eu tenho conhecimento uma iniciativa bastante pioneira ocorreu no Rio Grande do Sul com a fundação da Ambi Real Food com investimento também do governo do estado que é uma startup brasileira com a meta de produzir carne celular bovina e que está em pleno funcionamento a gente tem a Selva que é uma startup muito interessante que visa produzir tecido adiposo suíno para venda então para a composição de os produtos então é uma startup que não tem por objetivo produzir o produto final para o varejista mas sim produzir insumos para a indústria de carne e a gente tem uma startup carioca Sustinere Pieces que até onde a gente tem informações já conseguiu as etapas iniciais do cultivo celular para a produção de quatro espécies para a produção de carne celular a partir de quatro espécies de peixes então isso acontecendo no Rio de Janeiro então o Brasil sim está com uma movimentação é importante que ela receba apoio para acompanhar a enorme movimentação que a gente vê no cenário internacional a gente já teve aqui no Paraná uma iniciativa com o envolvimento do Conselho Regional de Medicina Veterinária junto com a Sociedade Brasileira de Zotecnia que foi uma manhã um evento sobre zotecnia celular dos conceitos básicos da inserção global que aconteceu então no ano passado e a gente deve ter uma segunda edição em breve e uma outra notícia do nosso estado que é particularmente feliz aqui do ponto de vista da participação das universidades é o investimento que o estado do Paraná faz para dar apoio à construção de uma rede de laboratórios no estado para que a gente possa então avançar na pesquisa e desenvolvimento das carnes celulares então aqui nessa iniciativa a gente tem apoio para quatro grupos de pesquisa da Universidade Federal do Paraná junto também com um grupo de pesquisa da PUC e um grupo de pesquisa da UEM e também como instituições colaboradoras a gente tem a UEPG e a UTF-PR então esse novo arranjo de pesquisa e inovação NAP como a Fundação Araucária que é o nosso órgão de fomento à pesquisa chama ele vai respaldar a fundação dessa rede então para capacitação de infraestrutura para pesquisa ensino e extensão em zootecnia celular né e a gente tem assim uma história em três fotos né na Universidade Federal do Paraná a gente acabou de fundar o laboratório de zootecnia celular que fica nesse prédio que é a central analítica do setor de ciências agrárias aqui no segundo andar nós temos duas salas então que estão prontas para receber os equipamentos que serão adquiridos a partir desse apoio da Fundação Araucária né então esse é a vista interna aqui de uma das duas salas do laboratório de zootecnia celular que é o primeiro laboratório de ensino pesquisa e extensão em zootecnia celular da América do Sul o que nos deixa muito muito felizes então nada né é feito por uma única pessoa nós somos uma grande equipe né em primeiro lugar eu gostaria de agradecer todos os membros do Labéia né que é uma equipe muito coesa e sem a qual nada disso estaria acontecendo né a gente agradece a parceria com o Good Food Institute do Brasil que não não tem limitado esforços para ver né as iniciativas florescerem né e a gente tem também essa parceria maravilhosa com a escola de administração especificamente nas pessoas dos professores Germano Gluf Reis e Rodrigo Moraes da Silva muito obrigada um prazer estar aqui com vocês e antes de encerrar eu só gostaria de relembrar que do ponto de vista do Labéia toda essa esse esforço para desenvolver sistemas alternativos à produção de alimentos de origem animal é porque nós acompanhamos há décadas a qualidade de vida a quantidade de vida que é cada vez menor né para os animais envolvidos então nos sistemas de produção de alimentos então os animais são a nossa inspiração embora existam outras vantagens como eu falei sistemas alternativos de produção de carne leite e ovos são uma grande solução para o sofrimento animal no mundo né são cerca de 70 bilhões de indivíduos se a gente pensar apenas em animais usados para produção que sejam terrestres né sem considerar peixes e outros animais aquáticos são em torno de 70 bilhões de animais então é muito muito urgente que a gente desenvolva novos sistemas e que nós como médicos veterinários possamos compreender o nosso papel as oportunidades que os novos sistemas trazem e os benefícios que essa mudança traz em vários sentidos nós temos um grande papel a exercer nesse contexto muito obrigada eu fico à disposição aqui está o meu e-mail e também o site do LABEA se vocês desejarem maiores informações entre em contato abraços do laощr então é o o Obrigado.